E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Vanessa Faria, pode me chamar de Vans e bora pra mais um dia de muita adrenalina Vamos lá galera, olha onde eu tô, Barbários continua aqui, agora eu tô equipada Agora ninguém segura, agora ninguém segura, porque a gente inventou um negócio, a gente vai fazer uma corrida de moto na terra de garupa, de mini moto Meu, imagina o que vai dar isso, vai ficar muito massa, eu vou pedir pro moço filmar pra mim, eu vou colocar a GoPro no capacete Provavelmente a gente vai andar, os meninos vão andar com a gente na garupa, depois a gente vai parar e vai pegar a mini moto só as meninas, vai ser assim, vai ser um pouco diferente Então vamos ver como que vai ser esse rolê E aí você vai ser minha dupla na garupa, daí depois vem as mulheres, olha que linda a Rê também Patrocinada pela branca, amiga tem a blusa também, depois você põe a blusa, a gente põe na hora da corridinha Que daí protege os braços, porque a gente não fica com a marca da brusinha E o mosca no grau do patinete Você curtiu né, pra ir no mercado Será que agora você vai no mercado toda vez pra mim? Se tiver um Daí a gente põe uma cestinha pra pôr a compra Fica bom Essa corridinha não vai ser radical, daí É né Rê, você vai filmar então pra nós, tá? Essa corridinha Só o cameramento Então fechou Deixa eu fazer um rios pro Julinho aqui, que ele tá embalado a vaca hoje Vai começar a corridinha O Julinho é meu par A gente tem um plano já Temos um plano Karina vai também com a boquinha Tô pronta amiga A galera tá aqui É maiorzinho, ó Pra ver a cabeça dar Ah Karina Finalmente fica apertado Aí deu certo Cabeção Deu certo O João tá pronta Adivinha que bota que ele tá hoje? Aquela mesmo Aquela mesmo Aquela A bota da moto do João A bota que eu vou por rodeio É a bota de tudo É monta-cavalo É drift É moto Tudo aqui, ó Cadê a galera? Cadê a galera? Outro boquinha Juninho tá aqui Karina Olha a Karina Olha isso Uhul 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 Carometal Tá atrás Eu tô falando Amiga do seu Amiga do seu Vamos começar A gente vai tentar Bocaitar o povo Vamos ver se vai dar Mas você vai ser em marcha daí, Juninho? Só ganhar, né? Você é bichão mesmo Mas vamos pensar Que viagem é essa, véi? Eu vou pegar uma chave de 800 que eu vou arrumar de manhã Ele mete o louco também, véi Mas meu Deus Não precisa mais pra frente, Gil Mais pra frente Mais pra frente Parou aqui, daí troca As mulheres vão guiando E os homens não vão atrás As mulheres vão sozinhas mais duas voltas Uhul Deixou? Uhul Pescoço pra baixo É canela Pode derrubar Bicuda, bicuda Pegada lá em pé Pegada pra cá, cara Pegada, pegada 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 Ô, Juninho, já tá quebrando a moto, pô? Pega o moto Se prepara Ai! Que estava na frente Que idioma Júni na liderança João está vindo para pegar Primeira volta, Júni já fez João passando João cortou o caminho João tentou ainda segurar Mano, você está indo buscar Boquinha, vai Boquinha Sai, Boquinha Sai, Boquinha Sai Vai, vai Carina Vai, Carina Mas passou Vem para o salto Grande salto Vai, meu senhor, acelera Vai, Carina Já corta Primeira volta Primeira volta Primeira volta Ela se zera Corta aqui Carina, já corta aqui Vai, vai, vai Vai, vai Ih, vale Já era, ganhou Vai, vai Trabalha bem Vai, vai 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 Ai, ai Uhul Eu queria que estou brigando com a moto Mas foi rápido Já estou Deu tempo Nem cortando caminho Pessoal Seguinte Estão invadindo aqui Porque como uma boa motociclista Olha aqui Meu capacete está comigo Eu já vou dar um rolê Eu não posso deixar de indicar seguro Para você, gente Já passei muito perrengue na estrada Nossa, eu lembro de cada um Não adianta Quando a gente apanha A gente não esquece, né Então Eu lembro de cada perrengue E algo que eu fiz muito importante Depois de tudo isso Foi seguro Ajuda demais você ter um seguro Você sai muito mais confiante Eu vou indicar os meus parceiros Eles são credenciados Suhai Vocês podem clicar aqui, ó Na descrição do vídeo E entrar direto lá Ou ir pelo QR Code Que eu vou deixar aqui para vocês Eles parcelam Tem desconto especial Para os meus seguidores E se você não se adequar Ao seguro que eles estão indicando Fale com eles Porque eles bolam um plano totalmente diferente para vocês E bora continuar o vídeo Que massa, mano Gostei Que massa, né Eu não sabia nem que marcha que eu estava Não dá difícil A moto saiu meio pinicando Daí eu batendo Engraçado Eu queria tentar zoar Mas eu não conseguia Eu coloco capacete Caralho Vai Vai Eu metendo o louco atrás A minha missão era não cair Eu comprei Foi divertido, né Quase que fui pro chão Umas duas, três vezes Meu, meu amigo Ele queria fazer as curvas comigo Ele esqueceu de mim Esqueceu de mim Esqueceu Cara, foi legal Foi muito massa Curti, curti Galera Fizemos uma corridinha Amiga Foi massa, né Nossa, gente Muito top Nossa A gente está cansada Mas assim Cansada, mas feliz Sabe Que foi muito massa Foi muito legal Foi uma experiência assim Que eu nunca tive Nossa, nem eu, cara Eu fiz a live Eu gravei Eu não coloquei a GoPro No meu capacete Porque eu fui gravando a live Pra eles E foi muito massa Foi muito massa Amiga, nossa Gostei Eu acho que ele tinha que chamar a gente Pra ficar uma semana Ai, eu quero Daí eu venho Nossa Amiga, nossa Amiga, nossa E aí Amiga, nossa Obrigado.